Selecionei aqui alguns macaquinhos, para você ter uma ideia aqui, deixa eu apaginar aqui. Tem algumas numerações dessas, algumas referências que tem tamanhos especiais, tá? Outros correndo. Pronto, esse daqui é um tamanho especial, tá vendo? Bastante grandinho, né? Esse detalhe também aqui não tá lá exposto. Tem alguns lançamentos que eu não tive tempo de fotografar. Você me diz quantas peças vão e eu te mando.